E aí, amigo churrasqueiro! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o José Almiro, e hoje eu vou fazer para vocês, pão de cebola. Tudo quanto é churrasqueada, só tem pão de alho. Mas esse nosso aqui, é pão de cebola. Ah, mas como é pão de cebola, também vai alho, tá bom? Então a gente vai pegar alho, pegar uma setadora emprestada à sogra. Que soca, que soca, soca, que soca. Sabe o que você pensa que está aqui? A língua da sogra, bota a língua bem aqui, olha. Tadinha, é brincadeira, viu? Até para fazer isso na churrasqueira, você precisa de uma boa tábua, hein? Tá bom? Para não sujar aí, as tábuas velhas da sogra aí. Pega, vai lá na nossa loja virtual, tem lá, tem tábuas, tem faca picanheira. Aí você vai pegar um pacote de creme de cebola, misturar com creme de leite, hein? Olha que gostoso, vai agradar todo mundo. Sabe aquele alho que você macetou, macetou, macetou? Olha, mistura aqui também, olha. Que bacana isso. Você vai pôr também, manteiga, certo? E manteiga, não vem com miséria, não usando aquelas manteigas baratas, é manteiga de verdade, viu? Vamos misturar aqui. Parmesão ralado, hein? Gostoso! Olha que lindo, gente! E não está pronto ainda não, hein? Tem mais. Você vai pegar uma boa faca, certo? E pegar um belo maço de salsinha, e vai, olha. Isso aqui, olha. Esse jeito aqui, é aqueles chefes. Como nós somos churrasqueiros, vai cortando a churrasqueira, daquela maneira prazerosa. Olha só, que bacana que ficou isso aqui. Que bonito. Já está lindo, hein? Vai ficar muito mais agora, olha. Olha só, a gente vai pôr a salsinha aqui, olha. Olha só, e o cheiro gostoso que está desprendendo. Terminou de fazer, o nosso creme. Você pega uma baguete, bonitona, igual essa aqui. E a baguete, você pode cortar ela, de várias maneiras. Eu gosto de cortar assim, olha. Ok? Ok, olha aqui, isso aqui, olha. Corta ela aqui, sem vazar do outro lado. Vai dar uns piques, olha. Olha que bacana isso. Dá uns piques aqui. Aí você vai, pegar essa danada aqui, olha. E rechear aqui, dentro do pão, todinho. De fora a fora, olha. Sem, sem ficar aí com miséria não. Vamos lá, olha o tamanho do pão. Olha o tanto que você tem que rechear aqui, é pão de cebola. Ah, você que está nos assistindo aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Toda segunda, e toda sexta-feira, tem receita nova. Tem inclusive, até essa aqui, hein. Que bacana, olha só. Ficou bonito. Vamos pegar o do cunhado também. Lugar dele, onde é? Braseiro nele. Pega com carinho, com cuidado. Braseiro médio. É só, para dar uma tostadinha no pão. E depois, imagina aquele trabalhão. Cuidado, rapidinho. Imagina, vocês não imaginam o tanto que está cheiroso isso aqui. Está cheiroso demais. Vamos ver se ele ficou bom. Nossa, que barulhinho crocante está aqui. Olha isso, amigo. Olha o barulho. Nossa, espetáculo. O aroma está um espetáculo. Olha. Hummm. Você precisa fazer. Você tem que estar aqui com a gente, para ver isso. Olha. Hummm. 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 Bom. Muito bom. Hummm. Delícia. Crepe de cebola, certo? Que sumiu a minha colher aqui, eu vou precisar dela. E esses caras escondem tudo. Olha. Não. Perdão. Corta. Nós vamos limpar o trem. Está muito churro. Inscreva-se no YouTube. Não é isso não. É tudo mentira. É você não, velho. É o Chiquinho. Você que está no YouTube. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, escreva-se. Aonde que está acompanhando? Vai escrever no YouTube? Ele está no YouTube e vai escrever no YouTube? Agora você tem áudio. Chiquinho. Se liga aí, velho. Pô, Chiquinho. Pode falar? Você quer o quê? Pão de cebola. É de novo mesmo, Chiquinho. Eu dei uma engasgadinha. Vamos lá. É. 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 É.